E aí, galera, hoje estamos aqui novamente no canal Ewok Dreams Canel. E hoje a gente está aqui novamente com a Niki, nossa veterinária do coração muito querida e excelente profissional. Eu tenho admiração por ela, quem me conhece sabe disso. Hoje ela vai estar aqui ensinando para a gente, mostrando, na verdade, para a gente como fazer uma exterminação. Isso, vamos acompanhar o passo a passo aí para trazer aqueles bebezinhos, coisa mais linda que vocês já viram por aí, né? Os ursinhos. Isso, os nossos flups. Vamos lá, Anai, pegar a... quem que está no cio? Melinda. A Melinda. E quem vai ser o padriador da vez? Der Rock. Der Rock vai ser papai, gente. Será que vai dar certo? Com certeza. Vamos lá, então. Cadê o rapaz? Vem, vem, Der Rockinho. Meu Deus, eu estou maníaco dele. Vem aqui, guri. Vem aqui, guri. Seu sapequinha. Seu sapequinha. Ó, tem uma bolinha nova para você. Ele adora bola. Ele adora bolinha. Vai se esconder. Vamos ver. Abre aqui, né, para a gente. Para jogar uma bolinha nova para ele. Gente, eu vou explicando para vocês mais ou menos. Essa questão do macho, alguns machos já são bem experientes na hora da coleta, outros não. O Der Rock é a primeira vez dele. Então, a gente tem que ter uma atençãozinha um pouco mais especial, deixar ele se ambientar, deixar ele se acostumar, fazer o que ele já está habituado, né? Brincar um pouquinho com a bola. Só não pode cansar demais, porque a própria coleta ali exige um pouquinho deles, né? Eles precisam estar relaxados. Bom, aí depois da coleta, a gente pega esse material e introduz na fêmea. O que a gente pode tentar antes da inseminação é ver se eles vão fazer a monta natural. Porém, como é a primeira vez do Der Rock, eu imagino que ele não vai ter essa experiência ainda de fazer o abraço. E a fêmea é a Melinda. Ela já teve alguma experiência com o natural também? Não, ela também. Então, provavelmente, nessa primeira vez, é interessante que seja feita a inseminação para diminuir o estresse e aumentar a chance mesmo de a gente conseguir, porque ela já está bem no dia certinho. A gente já veio acompanhando ela, foi feito o exame de progesterona e aí essa dosagem estava no nível que a gente precisava. a citologia também já foi feita e pela imagem da lâmina a gente consegue ver que ela está num dia bem bom, tem que ser hoje. Bom, vamos deixar ele cheirosinho, né? Para a gatinha. É. Olha como ele está lindo, peludo. Está lindo. Ficou bem pequenininho. Bem curtinho ele é. É uma polônia, gente. Eu adoro. É muito gostoso, realmente. O perfume é maravilhoso. É. Tem doisinho. Vamos lá, então. Precisa trazer ela? É bom para ele estimular. E aí, o que acontece? Como essa é a primeira vez mesmo, o estímulo olfativo do cão, por conta dos feromônios que ela libera, já vão deixar ele já entendendo mais ou menos o que pode estar acontecendo. E aí, a coleta é bem mais fácil. Vou dar uma olhada neles ali, como é que eles já ficam interessados. Ela também é bem receptiva, já se vira, já deixa de alguma forma ele lamber e cheirar. Isso é um indicativo hormonal mesmo de que ela está aceitando o macho. É o que a gente está querendo mesmo. A gente vai fazer a coleta e aí o sêmen vai ficar depositado aqui e aí depois a gente vai puxar com a pipeta e vai inseminar a piqueira. O pio-pio dele para trás é porque é um movimento que quando ele está acoplado na fêmea, que ela, essa volta que dá, que faz realmente a ejaculação ficar. E aí o bulbo do macho, ele incha para que essa saída dos espermatozoides, ela fique trancadinha ali mesmo. Aí não sai de dentro dela. E rápido, né? Rapidinho. Ele nem movimentou, ele só está entregue. Já foi. E o esperma dele está top. Está bem branquinho, bem bonito. E aí são três porções, né? A primeira porção do esperma é de limpeza, a segunda é a que a gente quer, que tem mais espermatozoides, e a terceira também é de limpeza. Então a gente descarta essa primeira e essa terceira e usa só a segunda. A coloração é essa que a gente espera, né? Quanto mais... Olha, 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 olha. Ela já está. Olha como está o teu filho aí, olha. Já guardou. O papai guardou. Está dando uma aula para a gente? Estamos. Ah, que honra. Estou aqui segurando os bebês. Mantendo aquecido, gente, não tem problema. Uns minutinhos a gente aguardar, tá? O que aconteceu com os bebês? O que está acontecendo? Seu netos. O que aconteceu aqui? Mas isso o que é? A ejaculação deles? Já. Tudo muito rápido. Agora a gente vai inseminar a pequena. Você já despeitou tudo? Rapidinho? Mas se eu... Tá, e aí tem que fazer o quê? Vamos inseminar nela. A gente está pegando só a seringa. Ô meu Deus, você então é o maior ejaculador do planeta Terra? Me falaram que você é o maior ejaculador? Que você não tem dó de ejaculador? Eu já comi... Eu 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 comi... Meu Deus, eu cheguei na hora certa, então... Chegou no momento. Pessoal, já dê um like? Pessoal, já dê um like? É, faz favor. Já faz parte aqui do nosso... A Niki é especialista em inseminação e reprodução, especialmente desses nossos bulldogs em geral. Colocou, levantou. Ela nem sente de boa, né? Ela está receptiva, né? A carinha dela está... Ela está super tranquila. De boa, ela não... Super tranquila. Ou seja, nada traumatizante, nem é... Assim, ao meu ver, por conta até da parte respiratória deles, essa questão da cruza é muito traumática. E corre, vai pra lá e gruda e às vezes... E eles, como são inexperientes, eles iam perder muito tempo tentando, iam se cansar e não ia dar certo. E a gente não deixa nem uma vezinha ele dar um... Deixa. Agora, a gente fez essa primeira agora pra não perder, porque nossos exames estavam todos no ponto. Como a gente está ansioso pra ver os bebês do The Rock, a gente tem que garantir. Tá garantido. Mas, por exemplo... Deixa eles se divertirem um pouco também. Amanhã... Amanhã pode. Amanhã, claro que o ideal é a gente esperar um diazinho pra poder os espermatozoides estarem um pouco melhores. Eu gosto que ela coloca tudo num diminutivo, assim. É. Um superalizãozinho. Um bebezinho, um diazinho. E aí eles vão estar melhores. Tá. Mas amanhã pra gente tentar ver como é que ele se comporta no ato mesmo, né? Na cópula, no abraço, ver se ele consegue ela, se ela deixa. É interessante deixar. Esse processo, então, vem realmente a otimizar e garantir que a gente tenha sucesso. Aumentar as nossas chances de sucesso. Aumentar as chances. Eu pedi pra trazer também dois filhotes maravilhosos. Você já viu os filhotes? Não ainda. Não, então vai ver agora. Pediu pra dar pra trazer agora? Pedi, pedi. Ah, meu Deus. É... Eu esqueci o que eu ia falar aqui. Você é tão linda. Você tem filhotes tão maravilhosos e lindos. Gente, ela é incrível. A Niki, como eu tava falando, é especialista. Eu vou deixar aqui o contato da Niki no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar o Instagram, tá? Porque aí você manda... Chama lá. É, o pessoal chama em direct. Você deixa o teu telefone, teu telefone não vai parar de tocar, né? Uma pequena, uma bonita dessa. E aí eu vou deixar, você manda ela em direct, é isso, tá? Manda um salve pra ela se você... Cara, isso aqui é uma... Eu falei sempre pra Lúcia. Esse passo que a gente tem que dar, tem que profissionalizar. Porque nós somos criadores que... Nós temos pequena criação pequena. Não temos muito. Vocês vão ver que a gente tem dois cachorros aqui. Dois filhotes só. Reproduz de tanto em tanto. A nossa criação não é mais assim. Precisa otimizar e ter certeza aqui. Quais as cruzas? O mais importante é saber quem é que tá cruzando com quem. Porque a gente não quer surpresa. Não quer, não pode ter uma surpresa. Isso é profissionalizar a questão de genética aqui, né? Saber quem é quem, quem vai com quem. Pra gente... Com o cuido com sucesso? Com o cuido com sucesso? Com o cuido com sucesso? Vamos deixar um pouquinho ela com ele. Acha muito legal, apaixonado pela raça. Vamos botar ela um pouquinho com ele pra ele dar uma cheiradinha nela. Daí ela já dá mais uma... The Rock? Ela é muito boazinha. Ele também é sensível. Ela é calma. Isso é bem importante também, né? Ele é super ansioso. The Rock vai ser... Nossa, olha que filhotes lindos vão sair daqui. É isso, o nosso prazer é esse mesmo. De, né, fazer experimentações aqui, saber as diferentes cores, a genética, misturar e escolher aquilo que a gente padronizou como o nosso gosto, como criador dos Fluffies. Certo? É que vai ser a dúvida ou a segura? É sobre o Pernatau. Da nossa futura mamãe. Gente, agora a gente já estamos falando numa situação, ela emprenhou, tá grave. A gente tem que suplementar. Algumas coisas são bem importantes nesse início de desenvolvimento, que é o ácido fólico, que ajuda na parte embrionária ali mesmo, porque algumas raças, elas têm uma predisposição à genética até algumas falhas, né? Fenda palatina, labuleporino, ok, mas a gente pode minimizar isso colocando o ácido fólico, que é a vitamina B9, nessa questão da embriogênese. Na hora que vai formar o pálato ali, que vai se juntar e virar o pálato, se tiver essas a B9, a chance de formar bem bonitinha, bem maior. Tá, então você vai... Já, já temos um produto legal. Já tem protocolo de como ser feito. Eu trouxe, a gente usa um que é humano, inclusive, gente, até, você pode fazer manipular, ah, meu Deus, os bebês chegaram. Mega hair? É, mega matter. O magnésio também, gente, é importante, porque ele, o organismo, ele precisa do magnésio pra muitas coisas. Tanto pra questão muscular ali, a fêmea precisa ter energia na hora do parto, né, pras contrações. Precisa também do magnésio pra formação de dentes e esqueleto dos filhotes. O magnésio trabalha na parte do cálcio também, tem algumas questões da fêmea da eclâmica, a deficiência de cálcio e o magnésio, ele atua ali junto com o cálcio nessa questão. O iodo também que tem nesse composto, a questão da tireoide e desenvolvimento cerebral e o que mais? e o ômega 3, né, assim, a chance de um leite melhor, de um organismo melhor, é só alegria. Uma vez ao dia é o suficiente. Ó, não tem jabá não, cara, isso aqui é só porque realmente é um produto que ela trouxe e a gente vai usar. Esse é humano, tá, gente? É humano. É humano. Beleza. Ô, meu Deus do céu, olha quem chegou, Jacorelli em pesaça. Meu Deus do céu. Olha os dois modelos. Olha a baliga. Olha só essa baliga aqui, meu Deus do céu, olha esse cara. Não. Olha esse cara. Esse saiu no padrãozinho, né, Lúcia? Hein? Esse saiu no padrãozinho que a gente queria. Vai ser mini churros, mini churros, deixa eu fazer a dança do mini. Dança do mini, dança do mini. Esse é o black? Esse é o black e esse é o fio. Não, mas quem depois... Não, a gente... É, a gente deu, é, depois você na sua casa, chama do que quiser, né? É... Que bonitinhos que eles estão. Olha o que eles estão. Tá, a gente tá apresentando eles agora pra vocês porque são dois filhotes que hoje estão à disposição, certo? Pelo... Ela já é bem maternal, ó. Nem teve os neném já e já tá aí. É. Que bom, você tem uma boa mãe. E ele? Ele já quer impor o domínio dele. Babando no cachorro. Eu sou o neném da casa ainda. Não, olha. Roderock. Ah, ciúme. Estão lindos, hein? Vou deixar também o contato do Ewok. Também é o Instagram do Ewok. Caso vocês queiram maiores informações sobre essa raça, sobre os fluffies. Estão lindos, estão lindos, filhotes. Estão lindos mesmo. Orelhinho em pé já. Meu, que idade eles têm, Lucio? Dois meses. Diferença de dois meses e diferença de um de dias. Tá. Porque a mãe dele aqui, a pituca, ela é bem menorzinha que a negralinha. A negralinha chega, vamos dizer, a 12 quilos a 13. A mãe dele tem 11 quilos por aí. E agora a gente tá chegando... Você sabe que foi um processo isso aqui. Eu acompanhei todo o processo, porque a gente é apaixonado pela raça. Mas a gente tinha um processo que a gente tinha que passar pra escolher as matrizes corretas. É um processo, cara, né? E chegamos na... Estamos chegando no que a gente idealizou, né? A Lúcia idealizou como o Bulldog padrão, o Fluffy padrão do que o Ewok quer criar. É isso. Estamos agora chegando, acertando exatamente... Agora é nota 9, nunca vai ser 10. É nota 9.5, pode ser 9.8, mas nunca vai ser 10. Quando a gente tá aprendendo, é assim. A vida é assim. Mas olha, eu acompanhei desde o início que vocês tiveram a ideia e como é legal ver essa característica mesmo. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não é seguindo o que os outros dizem, né? É o que é a saúde, é o visual do que vocês querem. É a identidade do Ewok. Isso aqui, gente, pelo amor de Deus. É que gostoso que ele tá. Ele é simétrico, o narizinho não é muito curto também pra prejudicar a saúde. É no limite, a pata é enorme, retinha. É, o cachorro tá nota 10. Com olhos clínicos mesmo, tá bom? É difícil encontrar um Fluffy na cor preta, sabia? É difícil encontrar um Fluffy na cor preta. É, né? Agora temos. Não, gente. Se eu não tivesse tantos lá em casa, já ia ficar aqui, me ligar ele, né, filho? Não. Show. Valeu, até a próxima. Um beijo no coração. Obrigado aí. Não esquece de dar o like. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.